Em 2019, solenidade de outorga de condecorações da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz na Assembleia Legislativa de São Paulo, Auditório Franco Montoro. Evento este que é de iniciativa do excelentíssimo senhor deputado estadual Coronel Telhada, em parceria com a associação já nominada, por meio de seu presidente, excelentíssimo senhor doutor Walter Melo de Vargas. O nosso primeiro evento será a composição da mesa. Já estão à mesa, entretanto, nós iremos formalizar o convite. Para presidir os trabalhos, convidamos à mesa o nobre deputado estadual Coronel Telhada. Aplausos Em seguida, convidamos o presidente da BFIP, ilustríssimo doutor Walter Melo de Vargas. Convidamos também o nobre deputado estadual Sargento Nery. Convidamos o prefeito de Caieiras, excelentíssimo senhor Gerson Moreira Romeiro. Da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, inspetor de divisão, Jairo Chabaliberi Filho. Convidamos um dos heróis de Brumadinho, do nono GB, o primeiro tenente Fernando Roberto. Convidamos também o vereador presidente da Câmara Municipal de Caieiras, nosso nobre vereador, doutor Panelli. Aplausos E finalizando, representando todas as praças da Polícia Militar, e demais instituições que ocupam esse mesmo cargo na sua hierarquia. Convidamos do 22º BPMM, o cabo Marcos Roberto Mendes de Araújo. Aplausos 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 Uma vez composta a mesa, nós teremos a declaração de abertura. Cumprindo o protocolo, teremos a formal declaração de abertura dos eventos que compõem esta solenidade. Portanto, para tal mistério, transmitimos a palavra ao presidente, deputado Coronel Telhada. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los. Hoje nós faremos uma solenidade aqui em homenagem a civis, policiais militares, guardas municipais, enfim. Prazer recebê-los nessa casa. Só queria dar ciência da presença também do nosso amigo, o prefeito da cidade de Torre de Pedra, o prefeito Emerson. É um prazer tê-lo aqui, Emerson. Seja super bem-vindo. Então, declaro aberta a presente solenidade. Canto do Hino Nacional Brasileiro Convidamos a todos os presentes para que, de pé, em sinal de respeito, aqueles cuja capacidade física, assim o permitir, entoem o Canto do Hino Nacional Brasileiro, cuja anotação musical é de Francisco Manuel da Silva e letra da Lavra de Joaquim Osório Duque Estrada. O Canto do Hino Nacional Brasileiro Com o herói do prato returante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, grana, prata, sal e sal Brasil com sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, barro e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil A imagem do cruzeiro resplandece Internamente verde esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil farão da América Iluminar o sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda grata, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho e os tempos estrelado Perdi o verde e louro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte interadorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pedimos a todos que voltem a tomar assento Leitura do texto alusivo Texto alusivo As forças de paz do Brasil Foram criadas em 22 de novembro de 1956 Pelo excelentíssimo senhor presidente da república Por meio do decreto 6156 Com o objetivo de integrar a força internacional de emergência da ONU no Egito Tendo desde então Atuado com brilhantismo no contexto internacional Presente em todos os continentes A Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU A BFIP ONU Foi fundada em 24 de outubro de 1985 Com o intuito de preservar a memória destas forças E projetar seus valores para o futuro Sendo que suas condecorações Destinam-se a premiar e reverenciar o culto Aos nobres atributos Daqueles que tenham praticado ações meritórias Enaltecedoras do nome da pátria brasileira Que é detentora do prêmio Nobel da Paz 1988-2001 Perante as demais nações E em sinal de reconhecimento aos valores militares Espírito de civismo Preservação da memória E serviços prestados à pátria Nunca antes O futuro do homem representou uma incógnita tão perturbadora Vivemos os dias do politicamente correto E do relativismo moral Os homens de espírito republicano São conduzidos a tolerar os intolerantes Fazem-nos acreditar Que quanto mais multicultural a sociedade se tornar Menos liberdade de expressão será necessária Mas certamente precisaremos cada vez mais Do salutar debate entre os homens de boa vontade Nada mais justo Nesses tempos Que carecem de reafirmação dos valores morais De tradição pátria e família Que homens de boa fé Sejam devidamente destacados Reconhecidos Reconhecidos E condecorados pelos seus relevantes serviços Prestados à sociedade E é exatamente por isso E para isso Que aqui estamos reunidos E sob a proteção do Criador do Universo Conclusa a leitura do texto alusivo Nós novamente transmitimos a palavra ao presidente Que oferecerá aos demais componentes da mesa E por fim fará o seu discurso Que antecede as condecorações Com a palavra o nobre presidente Coronel Teledo Obrigado Antes de eu abrir a palavra Eu queria convidar a deputada Adriana Borgo Que chegou agora também para que compusesse a mesa Conosco por gentileza Adriana Que eu peço uma salva de palmas Por favor E eu quero convidar também Eu vi agora O capitão Garofolo É isso? Garofolo também por gentileza Acho que é a mais alta autoridade militar Que estou vendo aqui presente hoje Dativa né Seja bem vindo capitão Por gentileza faça Faça-nos companhia à mesa Obrigado Obrigado Bom Tá todo mundo aqui Vamos nos acomodar Senta aqui capitão Ah coube aí Coube Deu certo Então Vem aqui capitão Fica mais desse lado Se não Se não o cabo Marcos vai ficar muito no canto lá Marcos Por gentileza Não Isso Deu tudo certo Pessoal Eu vou abrir a palavra Para os componentes da mesa Que queiram rapidamente fazer uma saudação Eu faço questão Que em toda a solidariedade Que eu presido Todas Desde que eu comandava a rota Eu faço questão De sempre A mesa que eu presido Colocar uma praça Da polícia militar Porque nós chamamos autoridades Chamamos Fulano E biotrano E realmente Quem toca O barco Para frente Que são nossas praças Normalmente são esquecidas Então hoje Eu estou aqui representando Todos Homens e mulheres Praças Da polícia militar Eu convidei o cabo Marcos Roberto Mendes De Araújo Do 22 Batalhão É isso né Araújo Também eu recebi a notícia Que está encerrando O serviço ativo Que logo Estará em afastamento Para receber a devida Reserva De devida reforma De devida aposentadoria Então comece com você Por gentileza Abrindo a palavra Ao cabo Marcos Roberto Se o senhor quiser fazer uso da palavra Fique a vontade E fazer uma saudação Cabo PM Araújo Alô alô fala Cabo PM Araújo Do 22 Batalhão E esse ano Eu estou me afastando Da gloriosa PM Isso é Muito satisfatório Para mim Está chegando E não parar Continuar Sempre Essa nova etapa Que está se encerrando Obrigado Obrigado Muito obrigado Parabéns Araújo E aconselho E aconselho a não parar mesmo Tem que continuar A gente parar A gente morre Pode continuar trabalhando Esse papo Que eu vou ficar piscando Um mês Aí depois de três dias Você não aguenta mais Vamos trabalhar Convido agora Para que faça uso Da palavra Eu vou seguir mais ou menos A ordem aqui Desculpem se eu Quebrar a ordem aqui Eu convido Para que faça uso Da palavra O meu amigo De longa data Da minha igreja Inclusive O inspetor de divisão Jairo Chab O nome que é complicado Jairo Chabariberi Filho Por favor Jairo Boa noite Senhoras e senhores Apresado Deputado estadual Coronel Telhada Amigo e irmão De longa data É uma honra Estar presente Doutor Walter Guilherme Alvargas Qual cumprimenta As demais componentes Da mesa É uma honra Muito grande Participar de um evento Tão nobre Como este De condecorações Dos nossos heróis Muito obrigado Obrigado Jairo Um abraço Um abraço A todos os amigos E amigas Da nossa querida GCM Aqui da cidade De São Paulo Convido para que faça Sua saudação O meu amigo Também de longa data Presidente da Câmara Municipal De Caieiras O doutor Panelli Boa noite a todos E a todas Cumprimentar Aqui o Coronel Telhada As demais autoridades Que compõem a mesa O meu prefeito Gerson Romero Dizer que é um dia Muito especial Uma cidadezinha Tão pequena Quanto a nossa Muito próximo De São Paulo Tão judiada Pelo governo Do estado Uma cidade Que fornece Para o estado O melhor ar puro Que São Paulo tem Pela Serra da Cantareira A melhor água Que São Paulo recebe Que é a água De Mariporã 52% Dessa água Vem para São Paulo A melhor mão de obra Exportamos A região exporta Mais de 180 mil Pessoas por dia Para trabalhar Em São Paulo E a gente recebe Muito pouco Do governo Recebemos Cinco cadeias Recebemos 57% Do lixo De São Paulo E essa é a troca Injusta Que nós temos Na cidade Mas nós temos Um grande coração Prova disso Que o prefeito Se engajou Na batalha De Brumadinho E esses bravos homens Que estão aqui Hoje na nossa Defesa Civil Foram compor lá Com todo o grado Do mundo Então é isso Que eu quero Deixar de recado Muito obrigado Pela participação Viu Coronel Sempre à disposição Muito obrigado Convido Para que faça A uso da palavra O tenente Fernando Roberto Do nono Grupamento de Bombeiros Boa noite a todos Boa noite Coronel Telhada Excelentíssimo deputado Aqui eu cumprimento Os demais membros Da mesa Representando Os bombeiros Do estado de São Paulo Que tiveram A honra De estar apoiando Nessa ocorrência Em Minas Gerais Agradeço a oportunidade De estar aqui hoje E que Possamos um bom Trabalho Obrigado Muito obrigado Fernando Obrigado Para sua salvação Convido o capitão Garofolo Ou Garofolo Como que é Garofolo Capitão Garofolo Do CPI2 Lá de Campinas Boa noite Senhoras e senhores Boa noite Boa noite Deputado Coronel Telhada Em quem eu cumprimento Todos da mesa A gente fala de improviso É um desafio E a gente vê o que a gente faz Vivemos tempos Difíceis E tempos difíceis Forjam pessoas fortes E a gente espera Tempos melhores E a gente tem um reforço grande Para que tempos melhores Cheguem Nunca tivemos Tanto reforço Nos órgãos de representatividade Então peço a Deus Que ilumine Esses homens que aqui estão Em quem a gente confia E muito espera Muito obrigado a todos Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado ao capitão Garofolo CPI2 Convido agora Para seus cumprimentos O prefeito de Caeiras O querido amigo Gerson Moreira Romero Boa noite a todos Queria saudar aqui Em nome do Coronel Telhada Toda a mesa presente aqui A toda a corporação Da Polícia Militar Dos Corpos de Bombeiro Da minha defesa civil Lá de Caeiras O meu secretário De Segurança Pública De Caeiras O doutor Rodrigo Nery Nosso presidente da Câmara Aqui também Presente Dizer que é uma satisfação Estar aqui hoje O Coronel Telhada Por participar Desse compromisso assumido Que essa honraria Feita por pessoas Que realmente desempenharam Um papel na sociedade Ajudando O corporativismo Juntamente com os demais E nossa pequena cidade De Caeiras Está sendo reconhecida aqui Junto com o pessoal Principalmente da Polícia Militar E Corpo de Bombeiros Que também prestaram serviço Lá em Brumadinho Uma cidade Que foi acometida Por uma Com uma ação De algumas Algumas irregularidades Que causaram A destruição da cidade E a morte de muitas pessoas Provavelmente Sei lá A ganância A ganância financeira Fez com que Alguma pessoa Tivesse sofrimento Então Nesse momento Nesse momento Eu acho que Não só Caeiras Como O Corpo de Bombeiros Como a Polícia Militar Não negou apoio O Estado de São Paulo Outros Outros estados Aí também Que ajudaram Essa pequena cidade Aí A acolher um pouco Esse sofrimento Então Eu queria agradecer Aqui Toda a mesa Que está presente Aqui Os organizadores Por compor Aqui Nessa homenagem Nossos bravos Agentes civis Aqui da nossa cidade De Caeiras Muito obrigado Obrigado Prefeito Jarsinho Convido agora Querida amiga Deputada Adriana Borgo Para que faça Sua saudação Boa noite A todos Meus queridos policiais Família da segurança Pública E autoridades Aqui Presentes na mesa Para mim É uma satisfação Estar aqui hoje Nessa homenagem Dos senhores E também aproveito A oportunidade Para dizer que Nessa última sexta-feira Quando fomos Empossados Nessa casa Nós tivemos Uma votação Aqui Da mesa Compositora Da Lespe E Por desconhecimento De muitos policiais Principalmente Pela minha forma Bastante combativa Contra as mazelas Do desgovernador Geraldo Alckmin Contra a segurança Pública Estranharam O meu voto Em alguns Componentes Que não é só PSDB E também PT Porque a chapa É composta Por todos os partidos Estavam lá O DEM Estavam lá O PR O PB O PR O PR O PRB Estavam lá O Podemos Enfim Vários partidos Para que a gente Pudesse andar aqui Bom O que eu quero dizer Aos senhores Que eu gritei Muitos anos 21 anos Gritando do lado De fora Das instituições Das companhias Dos batalhões Do palácio Do governo E aqui na Lespe Hoje eu tenho Responsabilidade De ser inteligente E através do meu mandato Aprovar projetos Aos senhores Então eu peço Encarecidamente Aos senhores Que acreditem em mim No sargento Nery No coronel Telhada Porque tem tempo Tempo para todas as coisas O João Doria Acabou de assumir Assim como nós Nós já conseguimos Que ele nos atendesse Ontem Eu protocolei Na casa Cinco indicações Ele acatou Cinco indicações O presidente Cauê Vai junto com o pessoal Com os policiais Da CEPM É a primeira vez Que isso vai acontecer Na casa Junto ao secretário Levar a PEC 02 Juntamente com a gente Que é a bancada Da segurança Coisa que jamais Nós tivemos aqui Então aqui não tem PT Aqui não tem PSDB Aqui não tem sigla Aqui tem segurança Pública de São Paulo Eu sou casada Com um sargento Eu tenho oito filhos Nove netos Todos Tudo Todos E tudo que eu tenho Foi graças A polícia militar Do estado de São Paulo Graças ao trabalho Do meu marido Que quando não estava Na polícia Graças a polícia Estava em dois Ou três bicos Para sustentar a gente E não tem emprego Na minha casa Que é ilícito Então não é de ouvir dizer As mazelas E o sofrimento De uma esposa De um policial E nem da família policial É de viver De sentir na pele E no sangue O descaso Então jamais Trairia os senhores Eu não sou traíra E os senhores Podem ter certeza Que se daqui quatro anos Nós não tivermos sido Dos melhores deputados Dessa casa Vocês podem ter certeza Que eu nem concorro Mas aqui eu peço realmente Para que os senhores Nos apoiem Porque o que nós precisamos Hoje é de união Nós somos amigos De todos do PSL De toda a bancada O voto interno Dessa casa Nada tem a ver Com o voto externo Quando a gente vai votar Para o presidente Para o governador Aí a gente faz campanha A gente usa o idealismo Aqui dentro Não tem idealismo Para quem conhece Um pouquinho de política Aqui nós temos que compor Senão a gente não consegue andar E eu vou continuar gritando E eu não quero gritar Eu quero fazer por vocês Tá bom Um grande abraço Fiquem com Deus E a luta muda a lei Muito obrigado Deputada Adriana Borgo Convido agora O amigo Patrulheiro Trabalho com meu filho No quarto batalhão Deputado estadual Sargento Nery Boa noite a todas Boa noite ao coronel Telhada O qual cumprimento Toda a mesa Meu amigo Walter Da BFIP Eu acho Esse evento Importantíssimo Para o reconhecimento Dos policiais militares Eu que Trabalhei 26 anos No patrulhamento Sei da importância Do reconhecimento Aquele ditado Que Uma láurea Não enche o bolso Aquilo Não confere Para mim Eu tenho A única frustração Que eu tenho na PM É que eu não consegui Fazer o alfabeto inteiro Nas minhas folhas De elogios Mas são 380 elogios Por ocorrência Laura de primeiro grau Que eu recebi Em 2004 Então Eu sempre amei O que eu fiz Até o último dia Eu trabalhei No policiamento Quanto a A polícia militar Eu quero parabenizar O coronel telhada Por colocar um praça Na mesa Ele sabe o quanto Eu lutei Pela classe de praça Sempre falei Que eu sou classista No bom sentido De melhorar A vida do praça Então eu fico orgulhoso Em ter um cabo Aqui Eu fico orgulhoso Que Deus te abençoe Na sua aposentadoria Que Você e sua família Sejam muito felizes Quanto Aos praças Eu tinha um sonho E ele foi arquivado Que era PLC40 De 2013 Eu ressuscitei Essa PL Porque eu ajudei A elaborar ela Era um Deputado do PT Que protocolou ela E um outro deputado Que eu não vou falar Porque ele não está aqui E a gente não costuma Falar de quem não está E ele acabou arquivando E essa PL Leva o soldado De soldado A capitão Na ativa Aposento como major Tenho o apoio Do coronel Telhada E olha que curioso Nós apanhamos muito Na rede social Porque eu votei No entato Hoje eu conversei Com o Enio A bancada do PT Vai apoiar Esse projeto E olha só Pra que a gente Possa Passar um projeto Eu preciso de 48 assinaturas No mínimo 48 assinaturas Pra mim não importa Quem vai Votar no projeto Ou assinar Se é PL PT PSOL Avante O que importa pra mim É se esse projeto Passar E se nosso praça Consiga chegar na ativa A capitão É pra isso que eu fui eleito É pra isso que eu estou brigando Então eu tive Eu não posso falar do partido Mas os militantes Do PSL Me atacaram Mas olha Eu tirei de boa Não reclamei Eu só fiz uma explanação No primeiro dia Nosso no plenário De todo o cenário Político do Brasil E mostrei pra eles Que o que aconteceu Aqui na casa Não é diferente Do que aconteceu Na presidência No senado E o que aconteceu Na câmara dos deputados Então o que que nós Precisamos colocar em mente Principalmente a corporação Os agentes de segurança pública Nós precisamos de apoio De todo mundo Porque nós apanhamos Do executivo E quem tem o poder Da caneta É o executivo Então o leis nativo Tem que se unir Por uma causa Então nós Protocolamos hoje Essa PL Pra que o nosso praça Que hoje vai sofrer Com a previdência Que não deveria estar Fiz uma crítica hoje Porque não colocaram O judiciário E o ministério público Na previdência Mas colocaram Os militares Então hoje Nós temos um projeto Que vocês precisam Apoiar muito Que o praça Vai chegar De soldado A capitão Esse é o desejo Que o praça Tenha uma carreira Que o soldado Entre e fale assim Olha Eu tenho a perspectiva De chegar pelo menos A tenente A capitão nativa E aposentar como major Então pode contar conosco Nós estaremos trabalhando Incansavelmente Só pra finalizar Coronel Eu fiz ontem Um desabafo na casa Porque nós não estamos Conseguindo trabalhar Fica o PSL de um lado Brigando E o PT do outro E o que é pra ser feito Na casa Que é pro bem Da população Nós não estamos conseguindo Pra vocês terem ideia Nós vamos ter que mudar O regimento da casa Pra poder fluir a casa Porque senão Nós vamos fazer Dois projetos Por mês Vocês tem ideia Por causa da briga De ideologia E eu pedi lá no plenário E eu pedi lá no plenário Fui claro Pra que o PSL e o PT Parassem de ficar brigando Por ideologia Até dei uma sugestão Pra eles irem pra cantina Cinco minutos antes Briga E depois vai pro trabalho Trabalho sério Então eu peço pra vocês Estamos no terceiro dia Do mandato Pode ter certeza Que nós vamos fazer Muito por vocês Nós vamos trabalhar Muito pela nossa classe Fiquem com Deus Parabéns Otto Parabéns Coronel Obrigado Convido Para que faça A sua saudação O presidente Da Bifip Doutor Walter Melo de Vargas Senhoras e senhores Boa noite Primeiramente Agradeço a Deus Por estarmos Mais uma vez Aqui Num evento Festivo De reconhecimento Aos nossos heróis Aos nossos guerreiros Mas eu quero Saudar a mesa Já foi nominada Saúdo a todas As autoridades Presentes Minha saudação Especial Deputado Coronel Telhada Meu amigo De muitos anos Eu vou procurar Ser breve Mas nós temos Muitas coisas A destacar Hoje O deputado Sargento Nery Falou Sobre essa questão Aqui Que aconteceu Na posse E está acontecendo Aqui na assembleia Já conversei Sobre isso também Com o Coronel Telhada Já publiquei Um texto No grupo Do whatsapp Da ABFIP Houve manifestações Lá E há coisas Que as pessoas Que não entendem Eu não sou político Não sou deputado Nunca fui Nunca fui vereador Nem nada Mas desde criança Eu acompanho política Porque meu pai Fazia política No interior Do Rio Grande do Sul Já estive em Brasília Várias vezes Pela associação Na constituinte Congresso Aqui Convivo Aqui direto Vejo as coisas Que acontecem Na política Existe a campanha Política Na campanha Tem que Tem que Falar coisas Que depois que assume Tem que Assumir Administrativamente E não é porque O regulamento Da assembleia Tem a composição Que tem que ter Do PT Desse e daquele Não é que o deputado Coronel Telhado E os nossos deputados Aqui da segurança Pública E muitos outros Vão mudar De ideologia Política Não vão virar Petistas Não vão virar Comunistas Nós sabemos disso Nós sabemos Quem está Junto conosco A BFIP Apoia O Coronel Telhado Porque ele sempre Nos apoiou também Eu já fui presidente Do conselho Deliberativo Da BFIP Eu conheci ele Em 1987 Lá em Taubaté Ele era tenente De rota Novinho O Rafael Era bebê de colo Levando o Monsenhor Finney Para o evento nosso Ele sempre Nos prestigiou Isso não está Acontecendo de ontem Os quartéis Onde ele foi comandante O sétimo E a rota A gente brincava Onde ele ia Nós íamos juntos Quando ele foi para a Câmara Fomos juntos Veio para a Assembleia Veio junto Outro dia eu falei Para ele Não se candidata A cargo lá em Brasília Porque lá é longe Para nós irmos juntos Mas isso é uma brincadeira Então Eu quero destacar isso Nós sabemos Quem está do nosso lado E não é hora De ficar brigando De um lado esse Ou do outro lado aquele Nós temos que pensar No bem Da nossa População Dos senhores Que dependem Deles Para esses projetos Conforme o sargento Nery Deputado Estava falando agora Agora destacando O nosso evento Nós estamos Como sempre fizemos Tentando resgatar Nossos heróis Nossos policiais militares Policiais civis GCMs Que inclusive Criamos uma medalha Honra ao mérito Da GCM Do Brasil E hoje nós temos Dois grupos De Brumadinho Um Daqui de Caieiras São agentes Da defesa civil Na qual eu agradeço O apoio do prefeito Que nos apoiou Doutora Melina Que se empenhou Ao Vereador Panelli Que se empenhou Para trazer Esses Guerreiros Esses heróis Nós temos Nós temos aqui Com o tenente Fernando E eu quero agradecer Ao sargento Menezes Que se empenhou Nós ficamos Falamos Semanas e semanas Para concretizar A vinda dos senhores Só quero pedir Perguntar uma coisa Daquela é a cidade mesmo Que eu esqueci Santa Fé do Sul E São José do Rio Preto Que horas vocês saíram De lá hoje Para chegar aqui Então No primeiro Nós estamos Procurando Outros grupos De Brumadinho Temos um projeto Para ir a Minas Gerais Acredito que em maio Ou junho Que lá está A maior Assim O grosso Da tropa Que esteve lá Mas ainda tem Buscas lá Que eu A informação Que eu tenho Tem 136 Bombeiros Ainda trabalhando Nós temos Um contato Também Com o pessoal Da polícia militar Que esteve aqui Nessa tragédia De Suzano E que graças A chegada Rápida deles Evitou-se Uma tragédia Muito maior Esse Esse é um trabalho Que a BFIP tem É esse reconhecimento Eu estive em Suez Em 1967 Na Guerra dos Seis Dias Sei muito bem O que é essa luta Imagino Que os senhores Passaram lá Em Brumadinho E nós temos Feito esse trabalho Procurando Ocorrências E não só Ocorrências Mas nós temos Muito policial Aí Que deu a vida Inteira Pelo trabalho Pondo a vida Em risco É É uma honra Para a BFIP Fazer esse reconhecimento Quero parabenizar A todos Que hoje Estarão sendo Homenageados E agradecer A presença De todos Que aqui Estão presentes Porque nós temos Esse trabalho Para ser feito Nós temos Um país Para fazer As mudanças Nós temos Que apoiar Nós não Estamos lá No poder Mas nós somos O povo E temos Que apoiar Aqueles que estão Lá Para mudar Realmente Esse país E esse trabalho Está sendo feito E isso está sendo Feito Pelas nossas Autoridades Como disse O sargento Nery O que foi feito Aqui Foi feito Em Brasília Eu vi muita Crítica Quando Apoiaram O deputado Rodrigo Maia Para presidente Da câmara Foi a melhor Opção que tinha Então não adianta Radicalismo De um lado E de outro É momento De trabalharmos E termos O rumo Que nós temos Definido Para seguir Que cada um Tem Eu tenho certeza Disso Eu não tenho A menor dúvida Que ninguém Está mudando De ideologia A pessoa Pode ser Do PT Do PSL De qualquer Partido Que seja A verdade É que eles Foram eleitos Pelo povo E tem o dever De trabalhar Pelo povo Parabéns A todos Que tenhamos Uma noite Festiva Em paz Abençoada Pelo nosso Criador Supremo Nosso Deus Muito obrigado Pessoal Pessoal Sejam todos Bem vindos É um prazer Recebê-los aqui É que nem O doutor Walter falou Eu sempre Tive Alegria Em poder Homenagear As pessoas É uma coisa Minha E eu acho Que essa é Uma falha Muito grande Do estado Não vou falar Da polícia Militar Do estado Não do estado De São Paulo Do estado Brasileiro Desde tenente Desde a academia Do Barro Branco Eu sempre me preocupei Em valorizar as pessoas Porque eu acho Que a gente não consegue Dar esse aumento Que a gente quer A gente não consegue Melhorar a vida Das pessoas No mínimo Um reconhecimento Eu acho Que é o mínimo Que a gente pode fazer Principalmente Para nós Que somos militares Que temos uma farda Que envergamos Uma farda Então desde Quando já tenente Tático móvel Rota Rádio patrulha Eu sempre procurei Valorizar o pessoal Nesse sentido E desde Nós estamos Juntos desde 87 No bom sentido Estamos juntos Desde 87 Trabalhando Em prol Dos nossos Amigos Policiais militares Guardas municipais Policiais civis Forças armadas Cidadãos e cidadãs Da sociedade Que se destacam Porque o doutor Walter e a Bifip Eles cobrem Uma falha Muito grande Do nosso estado Que é Não reconhecimento Do nosso pessoal Vocês são Policiais militares Sabem que Para a gente Ganhar uma Láudia de mérito Pessoal O sacrifício Que é E quando eles Dão uma Láudia de mérito Pessoal De primeiro grau Para a gente Parece que Sabe Parece que Acabou o mundo Nossa Eu recebi Em 1988 Meu filho Recebeu ano passado A gente sabe o sacrifício Que é E que bom Eu me sinto feliz Quando eu olho A tropa Vejo toda a tropa Com o primeiro grau No peito É um sinal Que o pessoal Está trabalhando Mas a PM Tem esse negócio De dificuldade Em homenagear E o Walter Tem Completado Essa falha Tem Como eu diria Tem Amenizado Essa falha Com o trabalho dele E de todos os colegas Da Bifip Que eu sou sempre grato A vocês pelo trabalho Quero falar aqui Dos dois deputados Que chegaram agora São novinhos No sentido de trabalho Parabenizá-los Dos dois aguerridos Nesses dois dias Já tem trabalhado forte Eu acho que nós teremos Se Deus quiser Uma legislação Muito forte Muito ativa Com bastante movimento E com bons resultados Creio que sim Porque são ideias novas Antes eu estava sozinho Eu e o Coronel Camilo Aqui Hoje nós somos Em sete policiais militares Deputados Um policial federal Que era tenente da PM Também da turma de 97 Três policiais civis Mais a Adriana Mais quem O Frederico Davi Lávila que é nosso amigo Gil Diniz Nós temos Enfim Nós temos um apoio Muito forte para a polícia Aliás uma coisa Que eu notei nessa casa É que quando entra Um projeto Algum benefício Não só para a PM Para o funcionalismo público Mas em especial para a PM Que nós vamos falar Polícia civil também Que é o caso do Alfredo Todos os 94 deputados São unânimes Em aprovar esse projeto Então Tenham certeza Que apesar do não reconhecimento salarial Que seria ideal para todos nós aqui A polícia militar Tem uma 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 presença A polícia militar Tem um respeito muito grande E esses sete deputados Que aqui estão agora Vão aumentar mais ainda Esse respeito Então contem com o nosso trabalho É Eu também precisava Eu também sou policial militar Pode ser né A gente não queria também né Pode ter certeza Que nós somos os primeiros a querer Sou filho de PM Pai de PM Irmão de PM Tio de PM Sobrinho de PM Primo de PM Sogra de PM Acho que eu queria também Então tenho certeza Que nós trabalhamos Mas não depende da gente Minha senhora Porque infelizmente O que o deputado tem que fazer É pedir É solicitar Porque depende do executivo Quem dá o aumento É o executivo E nós estamos Eu aqui há quatro anos Quatro anos Batendo nisso Só se eu pendurar o cara De ponta cabeça E sacudir Mas não posso fazer isso Mas nós temos trabalhado E vamos continuar trabalhando Aliás A promessa que nós temos Vocês todos ouviram É que até o final do governo Nós seremos a polícia mais bem paga do país Todo mundo ouviu, não ouviu? Nós vamos cobrar isso aí Tenho certeza disso E vamos cobrar Então Retornando ao assunto Então nós teremos aqui sim Um pessoal bem combativo Bem ativo E nós teremos ótimos resultados Se Deus quiser Quanto à solenidade Quero parabenizar a todos Que serão homenageados hoje Militares, civis Homens, mulheres Agradecer O trabalho que vocês têm feito Por favor, não desanimem Não desistam Se fosse porque tomar porrada Se fosse falta de ânimo Eu já teria parado lá atrás Como capitão na polícia militar Que a minha vida sempre foi assim Não pense que eu estou apanhando agora Porque eu sou deputado, não Apanhei minha vida toda Desde cadete E eu estou acostumado a apanhar Porque a gente muitas vezes Faz as coisas que as pessoas não querem E lá na frente aparece o resultado Tenho certeza disso Tenho certeza disso Mas vocês que estão aí na tropa Trabalhando no seu serviço Não desanimem Não desanimem A população precisa de nós Lembre-se que quando você vai Para uma ocorrência Aquela pessoa que você está ajudando Poderia ser a sua esposa A sua mãe O seu filho Então nós temos que nunca Abandonar esse nosso ideal De servir a população Nós temos que continuar com isso O exemplo vocês de Brumadinho Que foram É um exemplo que o Brasil todo Está se apegando hoje Como um exemplo De heroísmo De desprendimento De sacrifício Eu estou Só como comentário Estou encaminhando um documento Para o governador de Minas Gerais Porque eu acho que ele tinha que fazer Uma medalha de Brumadinho Sim E entregar para todos Os homens e mulheres Independente das forças Que serviram Para todos que estiveram Na operação Brumadinho Eu acho que é o mínimo Que o estado de Minas Gerais Poderia fazer Esse reconhecimento Que ia falar Que eu concordo com a senhora Muito obrigado Pô diploma Tá legal Legal Mas tem que mostrar o agradecimento Tem que estar junto Tem que aumentar salário Tem que dar condições de trabalho Tem que dar condições de aposentadoria ideal Tem que dar assistência médica Assistência psicológica Não basta falar obrigado Então cada um de nós aqui Nas suas missões Nas suas funções Prefeito Presidente da Câmara Guarda Municipal Deputados Policiais militares Cada um de nós Nas suas funções Vamos continuar trabalhando Vamos acreditar Que vai melhorar a gente Não vamos desanimar Não vamos abaixar a cabeça Porque está apanhando Isso não existe aqui Vamos continuar firme Irmanados Trabalhando Porque só assim Nós vamos melhorar esse país Antes de nós entregarmos as medalhas Policiais militares Os guardas municipais O pessoal das forças armadas Quando acabar a solenidade Vocês devem pegar os complementos da medalha Onde é que estão os complementos? Mostra aí Levanta aí Levanta aí para eu ver Vocês vão pegar Dentro do envelope Dentro do envelope Optar o diploma Da medalha E vai ter os complementos Que é a barreta A roseta E alguma coisa Então não saiam Sem pegar os complementos Das medalhas Ok? Vocês terem xerox Disso aí E encaminhem para o seu comandante Imediato Para que conste no assentamento De todos Que vale até a pontuação Depois para as promoções Perfeito? Esqueci alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Não? Ah sim Quero anunciar aqui A presença Do superintendente Da FUNASA De São Paulo O Ricardo Gomes Cadê ele? Ricardo seja bem-vindo É um prazer recebê-lo aqui Muito obrigado pela presença Tá? A todo o seu grupo Aí sejam bem-vindos Deus abençoe Esqueci mais alguma coisa? Não? Então vamos à solenidade Senhores É chegado o momento Mais esperado Da nossa festa Coroamento De tudo Que já foi realizado Nós iremos assistir E participar Num momento De maior expectativa De cada um Dos nossos homenageados Desta data Ou seja A devida E merecida Condecoração Nós só gostaríamos De fazer uma ressalva Nós vamos chamar Grupos E pediríamos Que os aplausos Fossem ofertados Após Todo o grupo Ter sido Condecorado E agora Senhores Nesse Marcante momento Para serem Solenemente Condecorados Acompanhados Acompanhados Da gentil madrinha Ou padrinho Convidamos A vir à frente E ocupar Lugar de destaque Os nossos primeiros Condecorados Desta noite Os heróis De Brumadinho Agentes de defesa Civil E bombeiros Começando Pelo senhor Adriano Udivari Convidamos Convidamos A vir à frente O senhor Éder Rodrigues Da Fonseca O senhor Douglas Moreira Santos O senhor Guilherme Luiz Do Amaral Pedroso Senhor Rodrigo Passarelli Senhor Paulo Alberto Nogueira Rodrigues O prefeito Do município De Caeiras Excelentíssimo Senhor Gerson Moreira Romeiro Os bombeiros Cabo Carlos Eduardo Sanches Guidastre William Donizete Mileta Cabo Bruno Tariche Silva Primeiro Sargento Luiz César De Menezes Rodrigues Cabo Rodrigo De Barros De Embério E finalizando Este grupo De heróis De Brumadinho Primeiro Tenente Fernando Roberto Apoie um pouquinho A direita Por gentileza Um passinho Para a direita Por favor Isso Para Colocar Todo mundo Enquadrado Convido As Autoridades A mesa Para que nos Acompanhem Na impostação Das condecorações Por gentileza Vamos lá Apoie 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 Amém. 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 O presidente da mesa convida o secretário Rodrigo para participar das condecorações aos heróis, notadamente de Caeiras. Amém. Senhoras e senhores, como forma de insculpir, eu peço ao grupo que permaneça para receber os cumprimentos, ao grupo de homenageados, por gentileza, permaneça, senhores, como forma de insculpir esse título de heróis de Brumadinho nas medalhas que acabaram de receber, nós vamos saudar os nossos grandes homenageados neste momento com a mais honorífica salva de palmas. E agora sim convidamos os nossos dignos condecorados a retornarem aos seus lugares. Dando continuidade, medalha-major Elza Cansansão, convidamos o segundo sargento Marcelo Henrique Ribeiro, Cabo Rodrigo Domingos Chagas, medalha Heróis da Guerra dos Seis Dias, terceiro sargento Dener Padilha, soldado Rodrigo Simplício do Nascimento, soldado Bruna Cristina Gimenez Sarmento de Pádua, soldado Bruno César de Pádua Rodrigues, cabo Marcos Roberto Mendes de Araújo, terceiro sargento Bruno de Assis Ramos da Cruz, medalha Tiradentes, convidamos o cabo Guilherme Augusto Dias Maciel, cabo Paulo César Reis, França Júnior, segundo sargento Douglas Estevam de Araújo, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, inspetor de divisão Jairo Chabariberi Filho, soldado Renan de Abreu Sanches, soldado Marciano Rodrigues Leitão, soldado Jonathan Henrique dos Santos Martins, soldado Francisco Eduardo Maggione, Pedir para os senhores dão um passinho à direita, por gentileza, soldado, não Adelson, um minutinho, fica para a próxima turma, senão vai ficar muito nos cantos, isso, vamos às com decorações, por gentileza. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, saudemos o grupo com a mais venturosa salva de palmas. Obrigado. 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 Tiradentes, convidamos soldado Leonardo Gustavo Silva Calefe, primeiro sargento Paulo Sussumo Kobayashi, segundo tenente Vinícius Artilha dos Santos, aspirante oficial PM Eduardo Barbosa Nascimento, cabo Rubens Taquiguti da Silva, soldado Alessandro Santos Santana, soldado Gustavo Henrique Dias da Silva, soldado Maurílio Alves Oliveira, cabo Silvio Gomes Rosa dos Santos, soldado Aricleiton Barreto, soldado Felipe Teixeira Anderson, medalha cinquentenário, soldado Arthur Lima, segundo sargento César Eduardo Ribas Soares, soldado Vinícius Simões Marques, soldado Paulo Henrique de Oliveira Frederico, soldado Jonathan Henrique dos Santos Martins, soldado Daniel Henrique Fanaro, soldado Daniel Henrique Fanaro, Leonardo Demora Fonseca. Lucas Leonardo está presente? Soldado Lucas Leonardo? Está bom, vamos para a próxima. Eu queria convidar aqui as esposas, os familiares que estão presentes, se quiserem colocar as medalhas nos seus parentes, nos seus maridos, filhos, amigos, podem vir à frente aqui nos acompanhar, está bom? Convido as autoridades à mesa para que façam a impostação das condecorações. Então, vamos falar, Utah. Tribunal Torre. ��os. Cada um. potrzeba. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Estim догada muito. Estimалистon Massacre. Obrigado. 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 Senhores, saudemos o grupo com a mais extraordinária salva de Itália. E agora sim convidamos os nossos nobres condecorados a retornarem aos seus lugares. Obrigado. Dando prosseguimento à cerimônia de outorga, convidamos a vir à frente, ainda para receber a medalha cinquentenário. Segundo sargento, Luiz Carlos Bulbarelli. Segundo sargento, Marcos Barros de Souza. Cabo Antônio Marcos Feliciano. Cabo Rogério Brito de Carvalho. Para serem condecorados com a medalha Jubileu de Prata, convidamos a vir à frente o soldado Moacir Barbosa Pereira. O terceiro sargento, Laerte Júnior Araújo de Souza. O terceiro sargento, Rafael Martins Costa. O primeiro sargento, Luiz César de Menezes Rodrigues. Para serem condecorados com a medalha Jubileu de Brilhante, convidamos a vir à frente o soldado Marco Antônio da Silva. E o soldado Fábio Botelho da Silva. Quem foi o último que o senhor chamou? Fábio Botelho da Silva. Está presente? Fábio Botelho da Silva. Está presente? Não? Então, por favor, Marco Antônio da Silva. Está presente? Está ali presente. Pode chamar mais dois, por favor. Para ser condecorado com o colar Grau Cavaleiro. Cabo Anderson Fábio dos Santos. Está presente? Não? Próximo. Segundo Tenente Vinícius Artilha dos Santos. Está presente? Está presente? Está presente? Pode chamar. Medalha Monte Castelo Medalha Monte Castelo Cabo Marco Antônio da Silva Mota Medalha Mérito dos Pacificadores Soldado Vinícius de Souza Garofolo Garofolo, filho do Capitão Garofolo? Garofolo Você fala o nome errado Quer me deixar preso, rapaz? Próximo Medalha Sentinela da Paz Segundo Sargento Antônio Carlos Soares O senhor chamou o último Segundo Sargento Antônio Carlos Soares Sentinela da Paz Está presente? Por favor Senhores, apoiem um pouquinho mais à direita Por gentileza Podem ficar juntinhos São todos policiais militares Calor Cristão Camaradagem Pode chamar o último Pode chamar Medalha da Ordem do Mérito MMDC Cabo Alessandro da Silva Nagat Cabo Nagat Está presente? Está aqui já E tem um nome aqui que faltou na lista Cabo Soldado Cabo Walter Amesaga Onde ele está? Está vindo? Cinquentenário Fique junto aos primeiros aqui Por gentileza Pessoal, eu queria só fazer referência aqui Ao Feliciano Cabo Antônio Marcos Feliciano Cadê ele? Também está indo embora Vai embora quando? Nove de maio Dá o tempo Fecha o tempo Então, parabenizando aqui também O Cabo Antônio Marcos Feliciano Que está encerrando o tempo de serviço Na Polícia Militar Logo estará pertencendo ao mesmo batalhão que eu Que é o batalhão da aposentadoria Obrigado por tudo Pela missão que o senhor cumpriu Uma salva de palmas para o nosso colega Eu convido novamente as autoridades à mesa Que nos acompanham Vou pedir um pouquinho de paciência São várias medalhas Os parentes que estiverem aqui próximos E quiserem também condecorar os seus entes queridos Por gentileza Venham à frente Para que nós possamos juntos Entregar essas condecorações Por favor As condecorações O que nós possamos juntos 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 Obrigado. 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 Senhoras e senhores, saudemos o grupo com a mais fenomenal salva de palmas. E agora sim convidamos os nossos distintos condecorados a retornarem aos seus lugares. Obrigado. Pessoal, só pediria um minutinho de atenção só para a gente poder encerrar. Antes de nós encerrarmos essa solenidade, o doutor Walter que está ali conversando com o sargento, mas ele vai me ouvir já já. O doutor Walter, o doutor Walter ouviu. O doutor Walter que está lá, ah, ouviu. Walter, por favor. Ele quer fazer uma homenagem, né, Walter? Não é isso? Eu quero fazer uma homenagem para um amigo que está sempre conosco aqui, nos auxiliando, gratuitamente, voluntariamente, deixa o seu momento de lazer para estar conosco. Então, o que eu conheço é o Walter amigo dele há muito tempo. Cabo Prestes, Nelson Luiz Silva Prestes. Vai receber a medalha Mérito Granadeira do Imperador. Não é fraco não, hein? Senhores, numa quebra de protocolo e para provocarmos a emoção própria do fator surpresa, nós convidamos o doutor Alfredo para fazer uma homenagem ao doutor Walter. Com a permissão do nosso anfitrião, o coronel Telhada, que também merecia ser homenageado, mas ele deu uma ordem, e ele é coronel da PM, ele comandou a rota, e o bom senso recomenda que a gente obedeça as ordens dele. Ele não gosta de ser homenageado nas solenidades em que ele é o proponente. Mas, o doutor Walter, a gente vai quebrar o protocolo. Eu gostaria aqui de ler brevemente. Diário Oficial, Estado de Rondônia, decreto de 26 de dezembro de 2018. O governador do Estado de Rondônia, na qualidade de grão-mestre da Ordem do Mérito Marechal Rondon, e nos termos do artigo 6º da Lei nº 2.262, de 3 de março de 2010, resolve conferir a medalha da Ordem do Mérito Marechal Rondon, no grau de cavaleiro, ao senhor Walter Melo de Vargas, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 26 de dezembro de 2018, 131º ano da República, assina Daniel Pereira, governador do Estado de Rondônia. Doutor Walter, homenagem ao senhor, que tanto faz quando o veterano da UNEF fez pelo Brasil, fez pela causa da paz lá em Suez, e nesses anos todos tem feito pelas forças de segurança. Então, a homenagem de nós, seus diretores, que compomos juntamente com o senhor, na diretoria da BFIP, é uma honra muito grande. Parabéns, merecido a homenagem, é uma surpresa que nós estamos lhe fazendo hoje, e receber das mãos do nosso outro grande amigo, o Coronel Telhada. Parabéns. Aplausos. 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 Obrigado. Bom, gente, quero agradecer a presença de todos, era para ser só uma homenagem, no final foram duas, e de surpresa, sim, é melhor agradecer ao Alfredo Duarte, cadê o Alfredo? Obrigado, Alfredo Duarte, Alfredo Duarte é policial civil, não, não, não é que eu sou chato, eu acho que se eu estou presidindo na solenidade, a gente tem que homenagear as pessoas, não ser homenageado, desde o tempo de sétimo, quarto batalhão e rota, eu não tenho esse negócio, eu acho que a gente está aqui para homenagear as pessoas, e eu faço isso com a maior alegria, tenho certeza disso. Então, eu quero agradecer a presença do senhor e da senhora deputados, dos oficiais da PM, o colega que está se aposentando, cabo, opa, você faz o do além? Cabo Araújo, não sei se, agradecer ao prefeito nosso Jarsinho, Panelli, capitão Garofo, também lá de Campinas, o Jairo da nossa GCM, enfim, agradecer a todos os senhores e senhoras que dispuseram esses momentos para estar conosco aqui, agradecer mais uma vez a todos que foram homenageados, parabéns, vocês merecem, não desanimem, o que eu falei aqui não é palavra para ser jogada ao vento, não é verdade, eu penso assim, eu apanho todo dia, todo dia eu apanho e eu não desanimo, sou o cara chato, o cara mais chato que vocês conhecerem, vou continuar persistindo, e eu convido vocês que persistam também, acreditem, não desanimem, hoje está ruim, amanhã vai ser melhor, pode ter outro problema, mas depois melhora, vamos acreditar no melhor, porque o nosso país merece tudo de bom, e o nosso estado também, então acreditem que tudo vai melhorar, trabalhe o máximo que você puder, porque nós aqui trabalharemos o máximo que nós pudermos também, mais uma vez, agradecer ao Walter e a toda a equipe dele, que sempre nos traz, nos proporciona essa oportunidade, nós fazemos no mínimo uma solenidade por mês, desde que eu era vereador, desde que eu comandava a rota, o sétimo batalhão, nós sempre fizemos, mas depois de vereador e deputado, eu faço no mínimo uma solenidade por mês, para dizer muito obrigado a todos vocês, que realmente fazem essa diferença, o pessoal de Brumadinho, também que esteve nessa missão, que o Brasil não vai esquecer, parabéns mais uma vez, quantos anos você tem? É, você foi para lá também? Ah, eu estou vendo um moleque lá, eu falei aqui, ah, é o filho, você é filho de quem? Ah, eu falei, aquele rapaz lá está muito novinho para estar na defesa civil, né? Perguntar não ofende, mas tem futuro, continue assim, meu filho, não desanime de ser um exemplo do seu pai para seguir, tá? Não desanime não que você viu o seu pai aqui, sendo distinguido hoje nas missões. E só para fechar, eu sempre anoto as palavras que o Major Delson fala, né? Ele tem umas palavras que é só dele, né? Hoje ele falou de esculpir, honorífica, venturosa, extraordinária e fenomenal, salva de palmas. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e contem conosco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.